Ok, então... Até ouço o som da arpa de Itabi E me transporto imediatamente para ali O maravilhoso é conhecer Tudo o que o Senhor me disse pra aprender Viajo pelo mundo com a minha mente E tudo fica bonito e diferente É a história mais bonita Que alguém já escreveu Onde há resposta Pra tudo que ainda ninguém viveu O que é perfeito Inspirado no amor de Deus Faço como em João capítulo 6 Jesus explica pra mim e pra vocês Não haverá fome na vida de quem crer Pois Ele é o pão do céu que faz viver É a história mais bonita Que alguém já escreveu Onde há resposta Pra tudo que ainda ninguém viveu O guia perfeito Inspirado no amor de Deus É a história mais bonita É a história mais bonita É a história mais bonita Bom dia pra você que já acordou Ou está acordando Estamos mais uma vez aqui Diretamente da igreja do NASP Engenheiro Coelho Trazendo um momento especial De comunhão com Deus Porque nós queremos abençoar a sua família E queremos que você tenha um dia Na presença do Senhor Estamos no nosso sétimo dia Dos dez dias Que a igreja separou Para termos uma comunhão mais forte Mais próxima com Deus E é impressionante como o tempo passa rápido A gente começou na quinta-feira passada Já estamos há quase uma semana aqui Todos os dias Às seis horas da manhã E é claro Você em algum outro momento Assistindo em outro horário Não há nenhum problema Porque o conteúdo está aí no nosso canal E você pode assistir a hora que você quiser Pode enviar o link pra seus amigos Gostou? Compartilha Não gostou? Fala com a gente Mas o importante é que A gente está tendo a oportunidade De estarmos juntos ao longo desses dez dias E pra mim particularmente Tem sido uma bênção Poder não apenas compartilhar com você Mas eu tenho sido muito abençoado Essa semana A minha família está sendo abençoada E eu espero que essas bênçãos Também alcancem a sua vida E a vida da sua família também Portanto, seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe Nesse nosso momento De encontro com Deus Bom dia, pastor Hernani Bom dia, pastor Elias Bom dia pra você Meu querido amigo Que está acordando agora Quem sabe passando aí O seu de jejum Se preparando com a família Celular ou a TV ligada Pra acompanharmos juntos Esse momento tão especial Dos dez dias de oração Então, pra você que está assistindo Pelo YouTube Seja bem-vindo E eu convido você A se inscrever E ativar as notificações Pra você receber todos os dias Não ficar dependendo De um link De um, do outro Mas que você forneça Esse link Pras pessoas que você tem aí Nos seus grupos Nas suas mídias sociais Pra você que assiste pelo Facebook Também muito bem-vindo Já segue a nossa página Pra as notificações Chegarem até você E se você quer saber Quer ver as fotos e conhecer Já nos siga também No Instagram Onde você pode ali Repostar as fotos Mandar a sua foto Estudando Junto com a gente Tira aí uma foto Põe no Insta E marca lá Arroba Igreja Unaspe Hoje você nos vê Mas nós queremos ver você também Escreva aqui nos comentários Seus pedidos Seus agradecimentos De onde você assiste E eu tenho certeza Que isso vai ser uma grande bênção Pra você E pra nós também Né, Pastor Elias? Com certeza E o tema hoje É pra lá de especial, né? Aliás Tem sido tão bons os temas Muito bom Muito bom Eu tenho gostado muito Pessoas queridas Pessoas de grande responsabilidade Sobre a vida de muitas outras E hoje Uma pessoa também muito especial E querida aqui por nós Com certeza Vamos apresentá-lo aí, né? O tema de hoje Investimento seguro para a família E naturalmente que quando A gente fala de dinheiro Muitas pessoas olham assim E dizem assim Nossa, mas isso não é um assunto espiritual Ao contrário Tem muito mais de espiritual Do que você imagina Quando a gente fala em dinheiro, né? É verdade E a gente vai conversar um pouquinho Sobre esse tema Com o nosso querido amigo Pastor Edson Medeiros Tudo bem, Pastor Edson? Microfone aí, Pastor Elias Bom dia, Pastor Hernani É um privilégio estar aqui com vocês E também com você Que está nos assistindo aí Da sua casa Do seu trabalho Talvez alguns até no carro No transporte Indo para algum lugar Como é bom Podermos estar juntos Essa semana Os dez dias de oração São uma bênção Para a igreja Mas muito mais Do que a igreja coletiva Para a igreja indivíduo E certamente você está sendo abençoado Com as mensagens Com as orientações Que estão discutidas aqui Mas temos certeza De que elas vêm Do coração do Senhor Para o seio da sua igreja A gente sabe, Pastor Edson Que o senhor é uma pessoa Bem preparada Tem ocupado aí Em nossa igreja Várias atividades E muita responsabilidade Dentro desse processo De finanças, econômico Tesourarias e tudo mais Mas esse é um assunto Que ele extrapola Esse processo institucional Porque é um assunto Que mexe com a gente Porque é parte Da nossa vida Como família E uma família Desestruturada Financeiramente É uma catástrofe E a gente vai ver isso Ao longo da nossa conversa hoje Mas eu quero conhecer Um pouquinho melhor Eu conheço Mas muitas pessoas ali Não conhecem A tua família Fala um pouquinho aí Para a gente Esposa Os filhos Eu poderia dizer Que você me conhece Desde que eu era criança Mas Está tudo certo Então vamos Fale-me da sua família Um pouquinho Pastor O pastor Elias Realmente Acho que é o contrário Você me conhece Do tempo que eu era Quase criança Mas a gente tem essa liberdade Nós já trabalhamos juntos Alguns anos atrás No Paraná Na sul-paranaense Nós desfrutamos Da companhia Da família Do pastor Elias Da esposa Das meninas Que hoje são Moças Mulheres já casadas Mas a minha família Mas a minha família Eu sou casado Com uma Zuleika A Zuleika É É professora Ela fez pedagogia Trabalhou a maior parte Da vida dela Na educação adventista E temos dois filhos O mais velho Tem 20 anos Trabalha para a igreja Está terminando a faculdade A gente louva a Deus Por isso E o mais novo Tem 14 anos O mais velho Chama Edson Tem o mesmo nome do pai O mais novo É o Marcos Tem 14 anos Está estudando Num dos nossos internatos Se preparando para a vida Família linda Eu acho É Uma família linda E abençoada O pastor Edson Vem também De uma família ministerial E isso é muito importante Não é É Já Cresceu numa base Ministerial E hoje Mesmo trabalhando Na área financeira Da igreja É Tem o ministério No coração E isso é muito importante Não é pastor Edson Sem dúvida Pastor Eu sou filho de pastor Minha esposa É filha de pastor Então a gente Vem de uma família De gente que sempre Se entregou Pela causa de Deus E obviamente Nosso coração Ele é integralmente Da igreja Voltado para Para as coisas Da igreja Desde que a gente nasceu Então Eu acho isso Um privilégio Nascer dentro Desse Desse contexto Da gente servir A causa de Deus Pastor Edson Já trabalhou na área Educacional Já trabalhou Com o administrador Financeiro Da nossa Grande editora Casa Publicadora Brasileira Já na União Sul Também Território que a gente Trabalhou juntos E agora Ele cuida De todo esse processo Financeiro Aqui da nossa União Central Brasileira Para todo o estado De São Paulo E Deus E Deus tem te usado Tem te abençoado Que Deus continue Te ajudando E muito obrigado Por ter aceitado O convite De estar conosco Aqui Bem Privilégio Nós vamos então Começar o nosso O nosso estudo Pastor Renani Por favor Nos abençoe Com uma oração Vamos orar Bom Deus Toda honra Toda glória E o louvor Somente a ti Pai Somente a ti Nesse momento Pedimos a tua benção Sobre Essa esfera Da nossa vida Tão importante É a parte Senhor Das finanças Mal interpretada Mal entendida Mas pedimos Que o Senhor Fale a nós Nesta manhã Para que possamos Ter aqui Uma introdução A um tema Tão maravilhoso Abençoe o Pastor Edson Abençoe a nós Que estamos aqui Pastor Edias e eu Que a tua presença Se faça conosco E que a tua benção Alcance cada um Que agora Acompanha conosco Em nome de Jesus Amém Amém Obrigado Pastor Enanimo Pela oração Bom Como dissemos O tema É Central Desse dia O investimento Seguro Para A família E eu Vou Começar Lendo aí Dois textos Vou pedir Pastor Enanimo Me acompanhe Um deles Eu quero ler O primeiro Que é Provérbios Capítulo 22 Verso 7 Quero tê-lo assim Como O primeiro Verso Da nossa Reflexão De hoje O rico Domina Sobre o pobre E o que toma Emprestado É servo Do que empresta Naturalmente Que por trás Dessa declaração De Salomão Há um conceito Muito Muito profundo Um conceito De que A gente poderia ir Muito longe Quem trabalha Na era financeira Sabe bem Vive com o que você tem Se organize Tenha planejamento Tenha planejamento Tenha orçamento Tenha uma série De coisas Enfim Não Não oprima O pobre Aquele que tem Menos do que você Ao contrário Use o que você tem Para ajudar os pobres Os Que necessitam E a gente vai ver Tudo isso Baseado na Bíblia No espírito e profecia Mas pra mim Esse conceito É muito importante Deus nos dá Os recursos Ele quer que a gente Administre os recursos E quer que a gente Viva Segundo A orientação dele Com os recursos Que ele coloca Em nossas mãos Interessante isso Né pastor E aqui Salomão Também já está Afirmando Ele está fazendo Uma afirmação Ele está falando assim Olha O rico domina Sobre o pobre Sobre o pobre E quem pega Emprestado Agora É mandado Porque empresta Então Salomão Ele já está avisando Então assim Você que é pobre Cuidado Porque tem alguém Dominando sobre você E não pega Emprestado Para que você Não seja servo Da pessoa Que você emprestou Então aqui Salomão Ele já dá Um choque De realidade Que ele Estava ali Observando E que serve Para nós Nos localizarmos Dentro Do momento Dentro da situação Financeira Que estamos No momento Né Porque as vezes Queremos Ah eu quero Libertação Calma Infelizmente Infelizmente Ou felizmente Quem tem mais Poder Hoje Dirige Quem tem menos Poder E é importante Sabermos disso E o verso Que eu quero que você leia É Eclesiastes 10 18 Agora Vai dizer assim É um texto Forte esse aqui Viu É um texto forte Vai dizer assim Olha Pela preguiça Desaba o teto E pela Frouxidão Das mãos Goteja A casa Aqui eu entendo Que a minha ruína Não vem pela situação Que eu me encontro Vem pela minha Inação E alguns Falam assim Eu sou pobre Então Ser pobre e ser relaxado São duas coisas diferentes Ser pobre e ser relaxado São diferentes Ser pobre e ser inconformado Também são duas coisas diferentes Aqui o texto diz Que a nossa ruína É a causa Da nossa inação E isso é muito importante Para o assunto Que a gente vai conversar Hoje Porque alguns Só olham Para aquilo que Só dizia aquele ditado O mito da grama mais verde Só olha para a grama do vizinho E lamenta a sua situação Mas também não faz nada Para mudar a situação E as vezes tem tanta possibilidade Tem tanta Tantas oportunidades Mas eles preferem A inatividade A omissão E aqui a minha bíblia usa A preguiça Ela usa Bem Bem Caracterismo Pela muita preguiça Desaba o teto Ou seja Camarada de braço cruzado Ele não vai chegar a lugar nenhum Né pastor Edson Sem dúvida Pastor Elias A palavra de Deus Ela tem Profundidade Primeiro em tudo Que ela traz E sabedoria Demais Eu quero Voltar no primeiro texto E depois comentar Um pouquinho do segundo Em provérbios 22 7 Que foi o que a gente leu O salmista Diz que O rico domina Mas o devedor Vira escravo Só que se a gente for No versículo anterior Nós vamos ter um outro texto Que a gente sabe Quase decor E eles estão Um atrás do outro E eu penso Que existe uma lógica nisso O versículo anterior Do capítulo 22 Diz o seguinte Ensina a criança No caminho que deve andar E ainda que for velho Não se desviará Não se desviará dele E o conselho que vem Na sequência é Não se individe Porque você vai ser escravo De alguém Se você ficar endividado Então Eu queria juntar as duas coisas Porque o tema vai falar sobre isso Perfeitamente O provérbios Ele traz as duas situações O versículo Exatamente anterior A questão da escravidão Da dívida Fala sobre Ensinar Os nossos filhos O bom caminho Então Se a gente juntar As duas coisas Em qualquer aspecto Da vida Nós pais Devemos ensinar Os nossos filhos E no aspecto De hoje Nós pais Devemos ensinar Os nossos filhos A manejar Os recursos Para que jamais Eles sejam Escravos de alguém Perfeito Isso é importantíssimo Quanto ao outro versículo Eu acho que isso é muito importante Tem gente que Que tem aquela síndrome De que diz Olha eu nasci desse jeito Eu sou desse jeito Eu não consigo nada Eu sou Eu sou predestinado Tem gente Tem gente na igreja Que apesar de a gente Não crer na predestinação Tem gente que diz Não eu nasci nesse extrato Social E não consigo mudar dele Isso não é verdade A gente tem que Na vida Para ver crescimento A gente tem que ser inconformado Mesmo na vida espiritual Eu tenho que Estar inconformado Com o estágio Que eu estou hoje Para que amanhã Eu suba Um degrau a mais Você e eu Como membros da igreja Como cristãos Adventistas Nós temos que ter Uma certa dose De inconformidade De infermidade Diz olha Eu estou inconformado com isso Eu quero ler mais Eu quero estar mais A mesma coisa acontece Na vida financeira Se você tem a limitação Você tem que se inconformar Com ela Procurar algo melhor Estudar Procurar um serviço Que remunere mais Não é pecado Porque o teto desaba Se a gente não fizer nada As coisas As coisas vão de mal a pior Se a gente ficar de braços cruzados E achar que nós estamos Predeterminados A ficar dentro de uma condição Deus nos deu possibilidades infinitas Perfeito Profundos esses dois versos A gente poderia ler Ler outros versos aqui Mas Esses já Preparam assim O caminho Para a nossa Para a nossa conversa Eu quero começar então aqui Perguntando ao pastor Edson Todos nós Imaginamos Uma situação financeira Sadia Não é Em família Precisamos Eu acho que isso É importante Na nossa Na nossa vida Então qual o primeiro ponto Assim para a gente Desenvolver uma Saúde Financeira Saudável Em família Veja pastor Nós temos algumas questões Que Nós temos que indexá-las De forma adequada A Prioridade Da vida De um servo de Deus É honrar o seu senhor E nós devemos honrar A Deus Em tudo aquilo que fazemos O assunto hoje é dinheiro Então Para a gente ter uma Família saudável Uma estrutura financeira Saudável Eu tenho que Primeiro Não é Primeiro vou fazer Meu orçamento Antes de você fazer O seu orçamento Você tem que ter em mente O seguinte Eu preciso honrar Ao Deus A quem eu sirvo Com o pensamento Do honrar a Deus Você estabelece As outras prioridades Porque tem gente Que faz o orçamento Dizendo o seguinte Eu vou honrar a mim mesmo Então eu preciso ter um carro Eu preciso colocar no meu orçamento Esse carro Não estou honrando a Deus Estou honrando a mim Eu preciso ter uma casa Desse nível Estou lá no meu orçamento Eu preciso me vestir Nesse nível E daí o dinheiro não dá E aí falta o dinheiro Mas quando a gente coloca As prioridades em ordem Honrar a Deus E fazer isso Com os recursos Também Nós estabelecemos O índex correto Da nossa prioridade Da vida em família Eu honro a Deus Eu cuido da minha família Eu faço provisão Para as necessidades Da minha família Faço provisão Para as necessidades Da causa de Deus Faço provisão Para aqueles que tem Menos do que eu Então a gente cria Uma estrutura De vida Dentro de um contexto Espiritual e cristal Agora é interessante Que essa questão estrutural Que você está dizendo Ela Ela independe Do quanto Eu recebo Do quanto eu ganho Porque muitos Podem estar pensando Assim Ah mas é fácil Fazer isso Quando você ganha muito Eu tenho muito Está sobrando Então eu posso Até priorizar Mas e quando eu ganho Um pouquinho Não é Que eu tenho Tantas necessidades Eu tenho tantas Entre aspas Prioridades E ainda Eu tenho que Priorizar Deus Quer dizer Independente Né Edson Do que a gente Recebe como Dádiva de Deus Deus Tem que estar No primeiro plano Buscar aí o reino De Deus Né E as demais coisas Elas Serão acrescentadas Né Eu me lembro uma vez Pastor Que eu estava Num clube de desbravadores Dando Fazendo O curso bíblico Do clube de desbravadores E Me pediram Para falar Sobre o dízimo Né Sim E E o menino Eu falando De priorizar As coisas de Deus Que A gente tinha que Sempre que Recebesse algo Colocar de parte Aquilo que é de Deus O menino levantou a mão Lá atrás E disse Tio A minha mãe Ganha só um salário mínimo Como é que ela vai Devolver o dízimo E é interessante Porque o menino Estava sendo sincero 100% sincero Na preocupação dele E E aí eu disse Para ele Olha Primeiro O fator De você Da sua mãe Ganhar um salário mínimo Não limita Ela nas bênçãos De Deus E eu tenho Uma certeza Ela sendo fiel Ela terá muito mais Do que Sendo infiel Com o salário mínimo E ele Ficou me olhando Assim Pensando E isso é uma verdade Não Não importa Tanto quanto a gente Ganha Sim Nós temos que ter Uma noção Que primeiro Deus nunca pede De nenhum de nós Nem de você Aquilo que Primeiro Ele já não Tenha te dado Essa É a teologia Cristã Adventista Correta Da fidelidade Muitas igrejas Pregam o seguinte Ofereça para Deus Alguma coisa E ele vai Te dar Quatro vezes mais Troca Ele vai te dar Dez vezes mais Troca Então se você tem Uma casa E você dá Essa casa para Deus Espere que Deus Vai te dar Duas Três Quatro O princípio Não é esse O princípio é o seguinte Deus Se ele não te deu nada Ele não te pede nada Você não tem Nenhum dever Para com Deus Daquilo que ele não te deu Então não importa Quanto você receba Primeiro você tem que Receber Para honrar a Deus Esse é um conceito Muito importante Porque as vezes As pessoas dizem Não É fácil Para quem ganha Milhões Sim Devolver o dízimo Ser fiel Dar uma oferta Ajudar na construção Da igreja Talvez não Talvez seja muito mais Difícil para alguém Que tenha que dizer Olha eu vou ter que Separar aqui Três milhões Da minha renda Para ser fiel A Deus Nos dez por cento Do que alguém Que ganha dois mil E dizer eu vou Separar duzentão Parece que o senso De valor É muito menor Então cada um Na sua proporção Ele é Ele é tentado Com o nosso egoísmo Humano Mas Lembre-se Você que está aí Na sua casa Deus nunca te pede Nada Que primeiro Ele não tenha te dado Por isso que a gente Usa a expressão A gente devolve A gente devolve A gente não dá o dízimo A gente devolve a Deus Porque Deus te dá Cem por cento E ele pede Que você devolva O dízimo Que você seja Ofertante Que você dê um presente Oferta é um presente Do meu coração Para as coisas de Deus Então a gente tem que ter em mente Que os valores Eles não são relevantes Para Deus A oferta mais reconhecida Da Bíblia É a oferta Que não tinha nenhum valor Que era da viúva pobre É a oferta que Jesus citou Porque ela estava fazendo O máximo que ela podia Não existia valor monetário Na oferta dela Mas era o máximo Que ela podia Deus não Deus não Não nos seleciona Pelo valor Do depósito Da oferta Que você coloca na sala Deus avalia A nossa intenção O nosso coração A nossa disponibilidade De fazer algo Para a causa dele Para ele Amém E a gente está aqui Nessa conversa Falando de dinheiro E a maioria das pessoas Acham que finanças É assunto para adultos Que só adultos Precisam Conversar sobre finanças E a criança Não entende Porque ela ainda não trabalha Eu pergunto Com base no texto Só leu até ali Falando sobre Ensinar a criança É É a responsabilidade dos pais Falar em finanças Mas devemos Privar nossos filhos De ensiná-los Mesmo que eles não trabalhem Não tenham salário Não tenham nenhuma mesada fixa Mas é sábio Poupá-los Desse tema financeiro Voltado a Deus E a sociedade Pastor Hernani Veja Os nossos filhos Eles são presentes de Deus E o Espírito profissional Diz que por um certo tempo Na vida deles Nós somos como Deus para eles Eles não tem bem a consciência É a referência de Deus Nós somos a referência de Deus Sim E O sábio Salomão já diz Ensina a criança Então Nós temos que ensinar Os nossos filhos Em todos os aspectos da vida Ou na maioria Dos aspectos da vida E eu diria A minha percepção É que Mostrar a Deus Está em primeiro lugar E talvez Na lista Já abaixo Está Você saber manejar A sua vida E os recursos Porque disso Muitas outras coisas Dependem Se você não souber Manejar os recursos Como é que você vai desenvolver Relacionamentos saudáveis Não consegue Tem gente que não consegue conviver Porque não consegue chegar Num consenso Em relação aos recursos Então Eu acho que é uma das prioridades Da família Dos pais Ensinarem Os seus filhos A cuidar dos recursos Eu acho que nós não deveríamos Privá-los jamais Desse tipo de informação E eu vou mais Eu acho que Dentro de uma família Saudável Dentro de um lar cristão Mesmo que seja pouquinho Diz Olha Eu vou dar um real Porque eu tenho uma condição Extremamente limitada Pegue um real E dê para o seu filho E ensine ele A dizimar E ofertar Daquele um real Vai fazer diferença Para a causa de Deus? Talvez não faça Mas vai fazer muita diferença Na formação Daquela criança Porque ela vai entender Desde cedo De que primeiro Tudo que vem Vem das mãos de Deus E tudo que vem Das mãos de Deus Deve gerar em nós Um espírito de gratidão Isso é Extremamente importante Eu achei Eu achei Esse ponto aí Extraordinário Porque Às vezes Nós só oferecemos Para os nossos filhos Nós só damos Pai eu quero Mas a gente não Não ensina O valor Daquilo Para os nossos filhos Consequentemente Os nossos filhos Crescem Sem noção Do que realmente Representa A vida Cada centavo Que se ganha E como se deve Gastar Porque é muito fácil O filho Nem pensou Ainda O pai já Colocou E a gente acha Que Tudo bem Alguns podem mais Outros podem menos Não há nenhum problema Você oferecer Para o teu filho O melhor Dar para o teu filho Eu acho que se eu tivesse mais Eu daria muito mais Do que dei Para as minhas filhas Mas o importante É que os nossos filhos Saibam O valor Que aquilo Que nós estamos Colocando Nas mãos Deles Tem Olha aqui Tem uma citação Do livro Orientação Para a Criança Página 136 Não Página 95 Ele diz assim Que as crianças Sejam ensinadas A registrar As contas Exatamente como você disse Contabilidade Contabilidade Isso as habilitará A serem exatas E aí vem um ponto Aqui interessante O menino esbanjador Será um homem esbanjador A menina vaidosa Egoísta Que só cuida De si Será o mesmo Tipo De mulher Devemos nos lembrar De que Há outros jovens Pelos quais Somos responsáveis Se ensinarmos Os nossos filhos Hábitos Corretos Poderíamos Por meio deles Influenciar Outros jovens Agora eu fiquei pensando Uma coisa aqui Pastor Edson Essa questão aqui Olha O menino esbanjador A menina vaidosa Egoísta Pode acontecer De a gente ensinar Os nossos filhos A terem Hábitos extravagantes Assim Como a gente pode Minimizar Essa conta final Me explica Veja Pastor Elisa Isso é um desafio Nós somos pais E a gente tem Sempre aquela questão Onde que a gente gostaria De dar o melhor Para os filhos Sim E E muita gente Tem um conceito Talvez Você que está em casa Vai ouvir isso Muita gente diz assim Eu não quero que meu filho Passe por aquilo que eu passei Já ouvi isso Muitas vezes Muitas vezes Tem muita gente que fala isso Eu não quero que meu filho Passe por aquilo que eu passei Só que Aquilo que você passou Te transformou No homem E na mulher Que você é hoje E se você não der Experiências Para os seus filhos Que tipo de homem E que tipo de mulher Eles serão no futuro A gente tem que pensar Como pais Eu vi num outro tema O casal tem que ler O lar adventista É importante É muito importante Mas tem muitas orientações No lar adventista Sobre a família Orientação da criança Tem muitos textos Que orientam os pais Mas nós vivemos hoje Num mundo que é extremamente Secularizado E de certa forma Isso entra na igreja Porque a igreja Ela reflete um pouquinho Do contexto cultural A gente luta para isso Contra isso Mas os nossos filhos Vão para a escola Os nossos filhos Têm amigos Então A gente ensinar O valor das coisas Mesmo que você tenha condição É fundamental Para que aquela criança No futuro Ela se torne uma pessoa Que dê valor Para as coisas Que ela vai receber Eu conheço muita gente Certamente vocês conhecem Muita gente também Que vem de famílias Muito bem situadas Financeiramente Mas eles nunca tiveram Que se fazer Nenhum esforço na vida E o dia que Ele vira um adulto Ele não sabe o que fazer Porque na casa dele Tomate e leite Nasceu sempre na geladeira Ele não tem ideia De que O tomate Alguém tem que plantar Tem que esperar Que você vai Tem que comprar Ele Toda vez que ele abriu a geladeira Tinha tomate Na geladeira Tinha leite Tinha sucrilhos Tinha tudo lá Ele nunca Ele nunca teve um esforço Ele nunca precisou Comprar nada E aí Quando ele Cresce Ele vira um adulto E a família diz assim Bom, agora você tem que Tocar a sua vida Porque a gente não cria os filhos Para a gente A gente cria os filhos Para o mundo Aí você tem Homens e mulheres Desajustadas Que não tem Habilidade Para lidar Com o mundo real Porque eles foram criados Numa bolha de proteção Onde Tudo aparece A roupa Ficou velha Aparece uma roupa nova Você quer comer O prato Aparece feito Na mesa Você não tem Um contato Com a realidade Então nós temos A obrigação Sim De Não importa A condição financeira Da pessoa mais limitada Ao homem mais rico Do mundo Ele tem a obrigação De ensinar Para os seus filhos O valor das coisas O valor de honrar a Deus O valor do próximo Porque isso são coisas fundamentais Da existência humana E aí a gente encontra Às vezes um monte de gente Desajustada Porque não recebeu Esse tipo de informação E aí é muito difícil Depois que você é um adulto Você entender aquilo Que você deveria ter entendido Quando criança Porque não faz parte Do seu mindset Não faz parte Da sua forma de pensar É e nós encontramos Também hoje Pastor Edson A cultura Da aparência Que nós temos hoje Ela é muito forte Então as pessoas Eu vi uma imagem interessante Eu vi Recebi Nas redes sociais Uma casa de madeira Com um camaro Na garagem Então Essa imagem Demonstra hoje A forma De pensarmos Então para mim Hoje é mais importante O que eu pareço É mais importante O que eu demonstro Do que eu sou O que eu tenho É superior aos meus valores E ao invés de honrar a Deus E receber dele as bênçãos Eu quero a honra dos homens A partir daquilo Ou da forma Com que eu me apresento Eu quero aproveitar E me dar uma pergunta nisso Eu vi que o senhor Está bem empolgado aí Então eu quero aproveitar Onde e quando Onde e quando É o melhor lugar Para aprendermos O valor Das finanças E tem gente Que acha assim Em casa Na escola Onde e quando É o melhor lugar Para termos Esse Como é que foi a palavra Mindset Olha Rapaz Tem que trazer um dicionário Aqui para conversar Com o homem E onde e quando Pastor É o lugar De aprendermos E ensinar A questão dos valores Na vida Dos valores financeiros Veja Ninguém E nem nada Substitui A ação Da família Na vida Das nossas crianças Hoje tem muita gente Que quer terceirizar Tem o filho Mas já Ele vai para a maternidade Da maternidade Ele já sai Para uma cuidadora E às vezes Você tem pessoas Que tem um estilo de vida Que precisam disso Agora A responsabilidade Da família Mesmo que você Não tenha Todo o tempo Do mundo E que você tenha Que obrigatoriamente Deixar o seu filho Em algum lugar Ela não se Exaure Transferindo a responsabilidade Para a cuidadora Para a babá Para a escola Você não consegue Terceirizar A paternidade Ou a maternidade Você precisa Você precisa ensinar Então Eu digo assim A minha percepção Uma resposta direta Para a sua pergunta Que ela é Aonde? No lar A criança deve aprender As primeiras noções De finanças Na família E não sei o que estou dizendo O Espírito de profecia Diz isso O texto que o pastor Elias Eu trouxe aqui Outros textos Não vem o caso De cita-los Mas o Espírito de profecia Diz isso Que os pais Têm responsabilidades Ao fazer Ao educar Os seus filhos E quando Eu diria o seguinte A partir do momento Que a criança Tenha alguma Percepção De fazer Juízo De valor Ela deveria Começar a ser ensinada Eu vou Citar algo Que eu li E pratiquei Com os meus filhos Quando eles eram Bem pequenos Que eles não tinham noção De 10% De A gente Tinha uma tese Em casa Que a gente dizia o seguinte Nós Damos Moedas Mas as moedas Douradas São de Deus Olha que bacana A gente tem Naquele tempo antigo A moeda de 1 real Ainda era Só aquela de prata Mas então A moeda De 50 centavos E de 25 centavos Elas tinham Eram douradas Então a gente Fazia questão De separar As moedas Dar algumas Prateadas E algumas douradas Para que os meninos Pudessem Discernir Que as douradas Eram de Deus Era para levar Na igreja E o interessante É que Depois de um tempo Fazendo isso Uma vez eu estava No mercado E a moça Do caixa Me disse assim O senhor tem 25 centavos Que eu paguei em dinheiro E quando eu dei O 25 centavos Para a caixa Do mercado Meu filho mais velho Diz assim Papai essa não Essa é oferta E ele nem falava Oferta direito Ele falou no jeitinho dele Essa é oferta Então Essa é uma maneira Tem muitas maneiras Lúdicas De você ensinar Antes De a consciência total Mas Você Foi uma forma dessa lúdica Existem outras maneiras De fazer E cada família Pode ter a sua criatividade Você incute na mente Da criança Que ela tem Um dever Para com Deus Isso vai fazer parte Do ser Né Dessa criança Dessa família Então Onde é na família E quando É o mais cedo Possível Isso é tão importante Sabe Pastor Edson Pastor Elias Muitas famílias Ignoram o fato De que os filhos Vão repetir O que os pais fazem Então se o pai Não fala São duas coisas Que eu vejo Que nessa geração Que estamos vivendo agora Nós deixamos para trás A questão das finanças E a questão política A gente não ensina Nossos filhos sobre isso A gente não fala De política E não fala De dinheiro em casa Isso se discute Em outro lugar E os nossos filhos E os nossos filhos Estão crescendo Sem noções Civis E sem noções Financeiras E aí vai entrar No verso De Provérbios 27 O rico Domina sobre o pobre E aí ele vive Nessa situação De falar assim Não Meu pai foi assim Eu vou ser assim Porque não tem como sair Então eu acredito Que é muito importante Esse assunto Eu tenho um ponto Nesse processo De manuseio Do dinheiro Em relação aos nossos filhos Que além Deles aprenderem Dentro de casa Todo esse processo Eu acho Que nós também Como pais Temos a obrigação De ensinar para eles O valor da economia Também Porque nós vimos lá Se pais São esbanjadores Os filhos Vão crescer De forma esbanjadora Então a gente Pode fazer isso Também Tudo aquilo Que a criança Recebe Eu queria levantar Essa conversa Aqui Porque é muito Importante isso Nós mencionamos Rapidinho isso No início Você simplesmente Dá O filho Ele não consegue Imaginar Que o pai Trabalhou Que o pai Saiu cedo Do que o pai Independente de quanto O pai ganha Do que o pai tem De que o pai Se preparou na vida O pai estudou Aquilo tem um valor danado E que não é meramente Assim Eu receber um dinheiro E sair gastando o dinheiro Tudo bem Que a gente tem que ensinar A administração do dinheiro Para os nossos filhos E dar a ele também A liberdade De gastarem o dinheiro dele Do jeito que eles querem Mas a gente tem que ensinar Qual que é a melhor maneira Deles Gastarem o dinheiro Ensinar Economia Para os nossos filhos E pastor Elias Não existe Melhor Melhor Maneira Do que pelo exemplo Aí sim Porque Os nossos filhos Eles Escutam o que a gente fala Mas eles fazem O que a gente faz É uma É uma É uma constatação Você pode falar Olha Não faz Mas se ele tiver Fazendo Ele vai fazer E quando você faz E você volta a dizer Para ele Não faça Mas você faz Pai Exatamente Então Os atos Em qualquer situação Eles falam mais alto Do que as palavras Então Uma vida De modéstia Independente Da sua condição Financeira Ela é importante Do ponto de vista Espiritual E do ponto de vista Da educação Dos nossos filhos Vocês vão ver Na literatura Que boa parte Dos homens Mais ricos Do mundo Eles não vivem De forma Esbanjadora Com seus filhos Tem gente Que diz Eu vou doar Toda a minha fortuna E vou deixar Só isso aqui Para os meus filhos Para eles Na vida Buscarem O seu caminho E não depender Do que eu tenho Eles vão construir A riqueza deles Eles vão construir A riqueza deles Tem muitos ricos Que tem o propósito De deixar 1% Do seu patrimônio Tem ricos Que diz Eu vou doar 95% Meus filhos Vão ficar com 5% Porque Ele está ensinando Para o filho A noção De que ele tem Que ser produtivo Tem que ser criativo E tem que dar conta De fazer O seu processo De vida Dar certo também Porque Só depender Daquilo que você Ganhou de berço É muito pouco Para a existência É muito pouco Para uma existência Você sempre diz O que você faz? Não fiz nada Eu ganhei herança E vivo disso Não é só vivo disso Não Propósito Que realização De vida O que você vai chegar E contar Para depois Para os seus filhos Olha, lutei por isso Não existe Então É muito importante A gente ter Essa noção De que os nossos atos Falam muito E isso serve Para todas as coisas Tem gente Eu gosto Eu gosto de fazer O meu culto De madrugada Só que Meus filhos Não me veem Ler a bíblia De madrugada Então eu tenho Que tirar algum momento Do dia Que eu possa Estar com a bíblia Na mão Para os meus filhos Verem que eu estou Com a bíblia na mão Isso é parte Do ensinar Da didática Da didática Tem gente Não Coloco todo mundo Para dormir Aí eu vou fazer Minha devoção Aí eu vou fazer A sua família Precisa ver A sua família Precisa ver Você separar O seu Dízimo Com a sua oferta Os seus filhos Precisam ver Você colocar O dinheiro Na salva Isso faz parte Ah não Eu vou fazer Um depósito Mas se você vai fazer Diga para a sua família Diga para os seus filhos Hoje eu fiz A transferência A gente está Num mundo todo Digital Tem muitas coisas Mas é importante Que a gente Mostre Porque os filhos Aprendem muito mais Pelo exemplo Do que pelas nossas palavras Eu visitei Uma família Esses dias Aqui na nossa comunidade Aqui do NASP Eu achei muito interessante Porque Eu estava conversando Com o sacerdote do lar O pai da família Ele falando Olha Agora que O Dízimo é digital Oferta digital A estratégia Que eu obtive aqui Foi o seguinte Cada sábado Um dos filhos Faz a transferência Pelo 7-Me Então Não deixou-se De dar o exemplo Porque a gente fala Ah mas agora Sendo digital Como é que eu vou fazer Esse exemplo É muito bom Cada sábado Um dos filhos É que manuseia A transferência Com cartão Ou seja Por transferência bancária Mesmo E eu achei um bom exemplo Para a gente Sempre manter viva Essa ideia do seguinte Nossa vida financeira É em família Mesmo que seja Do bolso do pai De família Ou da mãe Da família Olha eu não acredito Mas nosso tempo Já está quase no fim Não passou Já Sempre é a mesma conversa Olha A gente olha O relógio Correu e chegou Na frente da gente Mas tem uma pergunta Que ainda Que a gente não pode Finalizar esse momento A gente já falou Sobre essa questão Do controle Do ensino Do exemplo Do equilíbrio Financeiro E tudo mais Mas Às vezes As dívidas Elas Atropelam As pessoas Às vezes não Eu digo que Dívida Sempre atropela Qualquer pessoa Né E quando a gente Fala em dívida Eu queria perguntar Aqui Pastor Edson Tem até uma estatística Aí Não me lembro Agora o percentual Talvez você Que trabalha mais Nessa área econômica Pode dizer melhor A porcentagem Da população Brasileira Que hoje Está endividada Cartões de crédito Cheque especial Empréstimos Bancários Crédito pessoal Consignados E tantas outras coisas Aí Não é que Vão virando Uma bola de neve Na vida das pessoas Mas Dívida É um fator positivo Ou negativo Para a vida espiritual De uma pessoa Ellen White Diz que a gente Deve fugir Da dívida Como se foge Da lepra Essa é a É a declaração É a declaração Dela Pensando na lepra No tempo dela Hoje Com medicação Você tem A ranceníase Não é uma ameaça Mas naquele tempo Fugir hoje Como se foge Do coronavírus Hoje seria Foge Como se foge De uma doença Impurável Porque naquele tempo As pessoas tinham Que ficar segregadas Não podiam ter contato Então É A A vida espiritual Ela é afetada Pela dívida Porque a dívida Ocupa a mente Do endividado De tal forma Que Ele é atrapalhado No seu relacionamento Com Deus No seu relacionamento Com a sua família No seu trabalho Ele é afetado por isso E por isso que A palavra de Deus E a pena inspirada Diz tanto Para que Você e eu Não Vivamos Endividados A estatística Nesse momento Ela está subindo A crise Está fazendo As pessoas Se endividarem Sim E a gente Hoje De cada Dez brasileiros Pelo menos Seis Tem Algum tipo De parcelamento Ou seja De cada Dez pessoas Quatro Estão devendo Não Estão Sem nenhuma Dívida E seis Tem algum tipo De parcelamento Dessa Dessa quantidade Desses seis Mais ou menos Uma metade Está com alguma coisa Atrasada Então Porque a gente tem Vários estágios Você tem O sujeito Que diz assim Eu vou fazer um empréstimo Para construir a minha casa Ok Se cabe dentro Do seu orçamento Ao invés de você pagar O aluguel Que mal que tem O recurso está aí Para prover Mas se você Diz Não Mas eu ia construir Uma casa De duzentos mil Mas O meu coração Quer construir Uma casa De quatrocentos E aí você faz Uma parcela Que você não pode pagar Ou que você vai ter Que se esforçar muito Chega um mês Que você não Consegue pagar Então A gente tem Que ter muito cuidado Porque os nossos desejos Pelas coisas Eles moldam Os nossos hábitos De consumo E se a gente Não submete A Deus Os nossos desejos Pelas influências Que a gente recebe Do mundo E pela influência Do pecado A gente sempre vai ter Desejos egoístas Desejos maiores Do que as nossas Possibilidades É do ser humano Isso Ele quer algo melhor Ele quer O senhor falou Da grama do vizinho O mito da grama Parece que aquilo Que o outro tem É melhor do que o seu Esses dias Eu recebi Uma 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 chargezinha Que dizia assim Ela Não tinha quase nada Escrito nela Mas eram duas camisetas Brancas E aí Numa camiseta Branca Sem nada Estava embaixo O preço Vinte reais E aí Tinha uma Numa outra Um bordadinho Mínimo Num ladinho Preço Duzentos e cinquenta reais E aí A pergunta era Qual é que Tiveste Então Às vezes As nossas prioridades Elas são equivocadas E quando a gente Tem prioridade Equivocada A dívida É uma É uma constante Eu converso com muita gente Que tem problema financeiro E é uma ameaça espiritual É uma ameaça espiritual Fortíssima Porque geralmente Quando você está endividado Você vai sempre Omitir aquilo que é de Deus Para honrar aquilo que é do homem Você corta o canal Corta o canal Você corta o canal De relacionamento com Deus Porque a tua preocupação A tua energia E o teu recurso Você gasta Para suprir essa deficiência E aí Entra Entra a sujeira na linha Entra a sujeira na linha É O tema é intrigante A gente poderia Continuar aqui Mais meia hora Uma hora Conversando sobre ele Mas com certeza Você captou a essência Da nossa conversa Aqui Deus tem que estar Na base de tudo Deus tem que ser O centro de tudo Deus tem que ser A nossa prioridade Deus tem que Nortear Toda a nossa Organização financeira Eu costumo dizer que Vou dizer aqui 90% Com a benção de Deus Rende muito mais Do que 100% Sem a benção de Deus Independente De quanto você ganha Então Deus tem que estar Em primeiro lugar Os nossos filhos Têm que ser ensinados A manusearem E a terem cuidado Economia Tem que ser Ensinados A administrarem O dinheiro Pouquinho Por isso Uma mesadinha Alguma coisa Que possa ser didático Para eles aprenderem O valor De conquistarem Aquilo que eles Têm nas mãos E Deus Com certeza Vai poder ajudar Você e a sua família E se você está Vivendo um momento De crise Está vivendo aí Um momento difícil Financeiramente Busque ajuda Busque ajuda E com certeza Deus vai colocar Pessoas Conscientes Sábias Diante de você Para ajudar você A se reorganizar Há sempre uma saída Quando a gente Coloca Deus Em primeiro lugar Deus nos ajuda Eu sempre digo Que quando nos Reorganizamos Espiritualmente Todas as demais Coisas Elas são Reorganizadas Pastor Hernani Que papo gostoso Que momento gostoso Mas temos Temos que encerrar Amanhã Nós teremos Mais um convidado Especial Esperamos Você nesse mesmo Horário À seis horas E se não deu tempo Para assistir À seis horas A qualquer horário Que você quiser assistir Vai estar disponível No nosso canal Você pode Não apenas assistir Mas compartilhar Também E que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe As finanças Da sua família Que Deus abençoe A sua vida Financeira Que você seja próspero Mas sobretudo Seja próspero Com a bênção De Deus Eu quero encerrar Esse momento Pedindo ao Pastor Edson Então que nos abençoe Através de uma oração Santo Deus Nós te louvamos Porque Na tua palavra Encontramos Orientação segura Para conduzir A nossa vida Num mundo Turbulento Como estamos vivendo Agora Amém O tema de hoje Senhor Ele é extremamente Relevante Para as nossas Famílias Para a nossa Comunidade Para a nossa Igreja E para a nossa Vida espiritual Amém Que o Senhor Possa dar Para cada um de nós Sabedoria Vinda dos altos céus Para Ensinarmos Aqueles que estão Ao nosso redor Para Aprendermos A lidar Com os recursos De forma Adequada E que em tudo isso Possamos Honrar E glorificar O Senhor Na nossa vida Amém Que a tua Benção Esteja sobre cada um De nós Que a tua Proteção Nos acompanhe No dia de hoje Bem como Aos nossos queridos Em nome de Jesus Oramos Amém Amém Um ótimo dia As bênçãos de Deus Estejam sobre você E sobre a sua família E nos encontraremos amanhã Nesse mesmo horário Se Deus assim o permitir Um grande abraço E até lá Amém Tudo bem? Se você se desanessa, Se o dia nem foi tão bom, se parece que a situação não tem mais jeito. Se você até se cansou de esperar por algo melhor, pense um pouco além desse instante, pense nas bênçãos que recebeu. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou, conte as bênçãos, conte na sua mão, conte as bênçãos, conte com gratidão. Se alguns dias são duros demais, se o sono demora a chegar. Se você procura respostas e não encontrar, não, não pense que isso é o fim. Não desista tão cedo assim, pois o Deus que cuida das aves é quem vai cuidar de você e de mim. Não caiu uma lágrima sem que ele não saiba, dele há poder pra curar sua alma. O futuro está em suas mãos, ele é o dono do seu coração. Conte as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte as vezes que o sol já brilhou, conte as vezes que você respirou, conte as vezes que você já sorriu, conte as bênçãos muita gente não viu. Conte as vezes que você acordou, conte as vezes que alguém o abraçou, conte as bênçãos, conte na sua mão, conte as bênçãos, conte nas duas mãos. Conte agora, conte agora, conte agora, conte agora, conte agora, mas conte com gratidão, com gratidão. Conte agora, conte agora, conte agora, queremos ver.